Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu na área e dessa vez pessoal Estamos aqui numa tela embaçada de fundo Com um efeito muito estranho Bugou? Eu não sei se bugou Com o Spikes ali na direita Na esquerda o Guto de roxo ali E lá na esquerda na ponta Eu esqueci o nome dele, porque ela tá bugada Tá bugado, ó Oguém vai cair Sim Vou aproveitar aqui nesse começo bugado Galera, seguinte, a gente tá aqui mais ou menos Acho que é mais de uma hora já procurando O S, boa, pra quem não sabe O S é a última equipe sobrevivente, é a sigla E mano, é muito difícil De encontrar uma S que faça sentido Que o cara realmente fez um negócio bacana Então, talvez eu esteja Falando pra nada isso aqui, que talvez esse vídeo Nem vá para o Youtube, ele vá para a lixeira do computador Nunca saberemos É isso, não é Só saberemos depois Que já bugou, né Foi, moleque O time tem Parece que é uma formiga no medalhista Com o sano Vamos lá, o objetivo É quem chegar primeiro Quem chegar primeiro lá no final Vai levar a melhor Ah, mano, ó o Guto já atrapalhando, velho Calma Ô, Guto Ah, o cara me matou O cara me matou O cara me olhou pra um pequeno e me matou, velho É, como assim? É É o que acontece Quando dá uma bicicleta pra quem não sabe usar Me ensarrou, velho Me ensarrou Me ensarrou Ai, cheguei Ai Vai Vai Se o cara for a pé fazendo isso aqui, né O cara vai demorar mais Ai, tem tanque Que beleza, moleque Ué, eles estão no chão Hum Cadê os caras, velho Eu não sei Um do time deles caiu, tá vendo Ah, tô vendo lá embaixo É um pássaro É o cara lá embaixo mesmo, ó O cara caiu? Vou atrás dele Vai lá, vai lá, vai lá, Spikes Será que deve ter um tio ou jato Ou você vai matar ele, provavelmente Caraca, moleque Ai, vai subir a rampa dele Deve subir de novo quando cai, ó Hum Só que mesmo assim, acho que ele não vai ter escapatória Do seu tiro Estou certo? Olha aqui em cima, olha aqui em cima, olha aqui em cima Ele caiu Caiu? Ele morreu? Tem um corpo ali Nossa, peguei no alto Cara, peguei no alto Nossa Pax é... 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 como é que ia? Sniper americano Sniper americano Tanque americano Sniper americano Sem errar nada, né? Sem errar nada? Sem errar? Quase errei na parte do busão O guto fez quase errar na hora da carcaça do carro, mano Ele veio empurrando O time dele está com 3, mas aqui não tem nem nada a ver isso aí, tá ligado? De quantidade Se tiver um sozinho, conseguir chegar lá, GG Está com 3? Então foi isso que aconteceu Por isso que bugou É, o cara do time dele caiu Bora, 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 bora Isso, lá daqui tem uns negócios diferentes É, Guto BMX já é o BMX Ah, tá Vai na frente, Spags Ai Ai O que aconteceu? Na hora que você passou por baixo de mim E eu dei uma empinada na sua cabeça Ai, ai, ai Deu Tô pro lado deles aqui, ó Calma Calma O cara caiu Vai, 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 vai Ô, o tanque é branco, velho Eu fui pro lado deles, Guto Ih, o cara executou Vai morrer, Spags Vai morrer, é Como? Executou o outro Vou mesmo, não tem biscoito pra chegar aqui, não Vou atropelar ele, vou atropelar ele Tem o cara aqui na nossa Caiu, Jesse Eu tinha subido no avião aí, ó Beleza O cara tá andando de bike morto, velho Que isso? Olha aqui, Spags Cadê? Onde, onde? Agora caiu aqui Zé, Zé, chega aqui, ó No final da rampa da direita aí, ó Puta que pariu, velho Tenta usar o seu jato de rampa pra eu chegar ali Será que dá? Ah, sai de tanque, né? Já era Tá bem, Zé, Zé, eu sou eu aqui Quem chega primeiro leva a melhor O criador lhe colocou na descrição, galera E já acabou Mexa no time, mano Confirma aí, então E vamos lá Um salve pro GearBK Que ele tava no anterior E o Vitinho, Otávio e o Valdir Que são no outro time Sinceramente, eu queria ir contra você Sinceramente Vamos todo mundo chegar ao fim Sinceramente Eu quero saber, galera Vocês querem que a gente faça mais UES? Regaça aí no joinha, mano Meu nariz tá goçando Não sei Vai, Specs, vai na frente Aqui não precisa nem pular, mano Aqui não precisa nem pular Sim Sim Beleza O outro lado é ruim A gente tem que pular e acertar o buraquinho A porta do container Cuidado, Specs Ai, não Não Você caiu Eu não vi que batia ali Ai, Specs Caiu Não cai não Não cai não Não Caiu? Na minha visão você caiu Caiu Morri Esse tubo O cano que tem deitado ali Travou na bicicleta Aí me jogou pra frente Malandramente Teve uma pessoa que chegou? Ih, teve uma pessoa que chegou, mano Ai, vou pegar o O cara pegou o jato Pegou o tanque Deixa eu passar daqui Ah, porra Pode ir rápido aqui, não Ah, velho Ah, já me matou, velho Cara, foi rápido Ih, era esse aí Uhum O Gui morreu? Não sei O Gui tá vivo O Gui não, hein, Gui Não consegue parar em pé Toda hora o Gui tá caindo Não, só tem o Gui vivo Ficou tanto tempo de jogar GTA Que esqueceu como é que pulo de bicicleta Ele vai morrer Ah, de novo aí, cara Mano, vai de frente pro tanque Logo se mata Pelo amor de Deus Pra gente ir pra próxima rodada Fica de brana ele Fica de brana aqui Fica de brana em cima O tanque tá lá na frente Olha lá Aí Caraca Vai matar o cara Matou O cara te matou Oi Apareceu pra mim Uma explosão do seu lado E você voando longe Vai, vai, faz creio Faz creio Teve um delay na morte do Guto Aqui, mano Tipo, o cara acertou o tiro Depois ele caiu O cara acertou a BMX do Guto ali E o Guto pra mim Apareceu voando Com a esposa Depois apareceu de... Não, foi engraçado Quando eu peguei o tanque antes Eu matei o cara O cara ficou morto Com o corpo caído assim na bike Que a bike foi andando sozinha Fazendo zigue-zague Você gosta de cena de filme Você era de filme, mano Na moto, no carro E continua o carro lá É Essa aqui foi uma tira, tá ligado? Aí quando tava na moto Isso foi uma tira na cabeça Mas o corpo continuou vivo A moto continuou acelerando Se riu o pé Passando de marcha Tua rodada aí Representa agora aí É a última rodada? É Ah, eu vou pegar o tanque então Já que é mais vontade De pegar o tanque É isso Um e que com jato Aí a gente não tem escapatória Se o cara também chegou Na mesma hora Aí, essa parte aqui Cuidado Cuidado Uh, olha Que certinho Esse lado aqui é mais difícil Parece É mais difícil, mano Os cara chegaram antes da gente Show junto, né? Ah, tive que botar a cabeça Não Nossa senhora Ai Ai, eu consegui Ai Ai Também, Spags É nóis Vai pegar o tanque ou o helicóptero? Ai, não pulou não Dois tanques Não, vou de helicóptero Ó, alguém já chegou lá Alguém já chegou lá Não chegou? Pegou, chegou Pega o tanque Não faz cagada Personagem burro Ele tá se mexendo sozinho Ele tá se mexendo sozinho Não acho que chegou não, Zé Chegou não? Chegou Tá mostrando um tanque ali, mano? Vai gatinho, meu Tirar no Spags Ó o cara de bike andando lá Vai Acertou Acertou não? Ai, eu vou explodir Minha primeira pessoa Nossa, que louco Dirigir o tanque Primeira pessoa Ai, me acertaram aqui É o Guto? Oh, eu achei que ia morrer, véi Morre não, desgraçado Malandramente Do Spags inocente Se envolveu com a gente Morre não, morre não Só pra poder custir Eita Ai, eu rio, mano Matei Matou não Opa E aí, Vitinho, beleza? Passa aqui na frente É Caraca Era o outro, véi Tá ali, tá ali em cima Olha lá Lá na frente do Gear Peraí, 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 peraí Peraí Eles tão lutando Deixa pro Gear, então Ele invadiu nossa base É boa O Gear matou Cacete Agora é decisiva Uau Agora a gente vai ter que decidir Malandramente Foi o Otávio que chegou na outra O Otávio morreu Aí o time ficou sem rumo Eu não sei pilotar o helicóptero não Tem que pegar o tanque mesmo Então, o bom do helicóptero é a mira automática Ah, mas não adianta, né? Acho que a bicicleta não funciona como teleguiado Não funciona, não sei Eu não sei Porque da outra vez Eu tinha ido com o jato O jato travou a mira em alguma coisa Ele veio Então dá sim Porque a minha mira do teleguiado tava perseguindo alguma coisa Mas não tava ficando vermelho Bora, moleque Galera, é o seguinte Eu quero falar com vocês um recado Que a gente vai estar na BGS Vocês me perguntaram que dia eu vou estar lá Vai ser acho que na quinta Sexta Vai, Guto Impressado Quinta, sexta Sábado, domingo Eu não garanto pra vocês Estará eu O Augusto O Spags Eu já fiz uma cagada Eu, Augusto O Spags O GearBecario sempre cai, mano O Foguinho Nossa, os caras se matando, velho Vai, 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 vai Vai tá o Avenge Vai tá o Avenge O Elidio não vai Porque ele decidiu fazer a festinha de 15 anos dele É Guto que de volta O cara caiu aqui também Os caras tão tirando por essa rampa aí Não, o lado esquerdo é mais difícil Não, eu achei que é mais fácil Ali tem a parte que eu sempre travo Que é no caminhão Peraí, peraí, peraí Fecha o cara, fecha o cara, Spags Fecha o cara Fecha Tu não vai passar não Não, não Vem Ai, caiu É morreu Caraca Caraca, acabou O cara ficou invisível, mano Lá, e foi pegar Deixa eu adivinhar Foi o Otávio Deixa eu olhar Acertei, miserável A pessoa lá E lá na frente O cara Pegou, pegou Uhum Ah Corre A gente pega Ué A gente ficou brincando aqui, velho Morri, morri Vocês Também tô vivo Pô, o cara é competitivo mesmo Ele botou até o modo invisível, né Ai, matou Burro, eu caí na árvore aqui Bom Acho que já era, galera Tira você do radar e liga pro Lester Ele não vai ver Se ele chega lá e rouba o coisa dele Vai matar aqui já Só tem eu Não, esconde aí Liga pro Lester Fica invisível Já era, mano Dá um dig nele E rouba o tanque dele, tá ligado? Ele vai ficar parado de procurando Spice Aceita Oi Não, a estratégia é boa Vai ficar invisível No radar pra ele Vai dar um dig no cara Vai entrar no tanque E plau Roubei Vai lá, mano Vai na velocidade Tenta lá Vou tentar É tudo ou nada Bicicleteiro E aí O cara tá lá atrás Não, o cara ficou pra trás Ficou pra trás Vai Dá sim, vai Dá sim, de boa Não sei que é lindo Isso, olha não errar Vai, vai, vai Aí, eu errei Boa Boa Ai, meu Deus Aí Não 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 sai da bike, não Não Boa Ah, ele tá vindo Ele tá vindo Ah Vai X1 de tanque Vai, 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 vai Cheguei Cheguei É porque o tanque aguenta mais tiro A nave, não Aham Rápido A gente te ativa e te mate aí fora Aí, boa Aí, ó Mostra, na hora Agora é o X1 de tanque, moleque Já era Ele me deu um tiro antes Vem tá fora do radar Empurrei pra fora do radar Uou Mano, mas um tiro Eu ia morrer Caraca Mano Aqui foi olho por olho Dente por dente Porque ele usou a invisibilidade do Lester Ele usou a invisibilidade do Lester Eu também usei a habilidade do Lester De ficar invisível do radar E deu certo, velho Caraca Muito épico, galera Valeu o like de vocês aqui por esse finalzinho E ainda bem que eu tava gravando Até que ficou divertido Deixa o like aí O canal dos Pags do Guto Tá aqui embaixo E herói, gente Fui E aí